Olá, minha gente! Estou aqui de novo na minha cozinha porque as receitas fazem o maior sucesso, né? Eu sei, vocês gostam de comer. Então hoje eu vou fazer uma receita que vocês não têm noção. Ela é maravilhosa. É o filé que eu... Como é que fala? Eu nominei. Acertou, miserável. Eu dei o nome de filé da Flávia. A minha amiga Flávia Tinti. Beijo, em sua homenagem, viu? Esse filé é maravilhoso, gente. Não tem noção. Fica ligadinho. Gente, esse filé é o seguinte. A minha vizinha aqui, dos Estados Unidos, que agora voltou pro Brasil pra BH, ela fez esse filé um dia. E eu fiquei... Ah, vocês não têm noção, gente. E desde então eu aprendi a fazer. Ela já veio na minha casa, já fez aqui em casa. Eu falei, eu tenho que gravar. Já mandei pra um monte de gente, Londrina, Belo Horizonte. Claro, você nem sabe. Mas esse seu filé já tá sendo, assim, feito pelo Brasil afora. E hoje, depois desse vídeo, você vai fazer na sua casa também, que ele é muito bom. Você pode fazer, eu acredito, com outras carnes. Né? Você pode experimentando. Mas pega uma promoção de um filézinho aí um dia, tenta comprar e faz com o filé mião. É muito bom. Então, e aí nos meus stories, no meu dia a dia, eu tenho feito muita receita, né? Tô bem na quarentena, misericórdia. Só gente na casa. E as pessoas sempre pedem receita, passam a receita. E aí eu vou gravar vários vídeos, porque, gente, vocês sabem, eu não sou boa na cozinha. Aliás, o marido, eu acho que eu tô, né, Marília? Tô aprendendo. E são receitas simples que eu faço, gente. Qualquer um pode fazer. Então, tem lá um vídeo meu do Pene Amor de Laranja. Esse é o segundo vídeo que eu faço. Eu vou fazer bolo. E se você quiser alguma dica de alguma coisa, se inscreve lá no YouTube ou no Instagram. E a gente vai gravar várias receitinhas gostosas e fáceis. Olha, gente, basicamente são esses os ingredientes. Nós temos aqui o creme de leite fresco. Um pouquinho de açúcar. Cebola ralada, que eu já ralei. Não chorei hoje pra ralar cebola. Bacon. Parmesão ralado. Talvez você pode usar aquele parmesão de saquinho, mas, gente, é infinitamente melhor você comprar um pedaço de parmesão e ralar. Uva passa preta e branca. Eu já... Que, na verdade, é amarelo, né? Eu já fiz só com a preta, mas é muito, assim, gostoso ter os dois sabores. E o filé mignon. O filé mignon eu apenas passei um pouquinho de sal e pimenta do reino. Só um pouquinho. Então, é isso, gente, que a gente vai usar. Aí, gente, a minha amiga, eu tentei comprar a panela mais parecida com a dela que eu achei. Que ela tem uma panela bem grandona. Tá vendo? Assim, ó. Que é pra grudar mesmo. Que vai selar o filé. Então, eu que tô filmando aqui hoje, gente. Tá uma dificuldade. Vai dar certo. O bacon picadinho. Joga o bacon. Aí fica um restinho. Eu tenho que pegar a colher. E não dá pra filmar. Fazer tudo junto. Agora sim. Adeus, bacon. Aí joga a cebola. Tudo com o fogo desligado ainda. Adeus, cebola. E agora, gente, joga um pouquinho de açúcar. Por ruim que eu não sou boa de medida. Eu vou tudo a olho. A cebola foi uma grande inteira. Bacon foi um monte. E aí, vamos fazer assim, ó. O açúcar vai ficar com gosto de bacon. Aí, gente, é uma cebola, né? Ralada. Um tantão de bacon picado. E eu coloquei duas colheres de açúcar. Aí você liga o fogo. E agora a gente vai jogar o filé aqui dentro. Aí deixa, gente. Deixa o filé. Tá vendo? Depois você vira ele. Vai selando os lados. Deixa ele negociando a coisa. Aí dá uma mexidinha. A gente vai fazendo uma casquinha no fundo da panela, gente. Mas é isso mesmo, ó. Tá vendo, ó? Vou tentar tomar pra limbar a tela. Já virei o filé uma vez. Esqueci de falar que enquanto Luísio liga o forno. Eu liguei a um pouquinho mais de 220 graus, por aí. E daqui a pouco a gente vai tirar esse filé. Vai patear. Se não tiver no seu ponto que você gosta, você coloca um pouquinho no forno. Ó, gente. Agora, ó. A gente vai tirar o filé. Vai colocar aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha, ele tá bem selado. Tá bem malpassado. Quem gosta bem malpassado até pode deixar assim. Mas a gente vai colocar a chia e colocar um pouquinho no forno. E eu vou pegar esse queimadinho, tá vendo, ó? Que ficou só o bacon, a cebola e o açúcar. E vamos agora fazer um molho. Na verdade, tirei daqui, né? Primeiro pus aqui na tábua pra fatiar. E depois eu coloco na tábua. E levamos para o forno um pouquinho, enquanto a gente termina o molho. Olha só, fatiadinho. Agora vamos levar ao forno. Cortou poucos minutos, tá vendo? Aqui em casa a gente gosta de carne e ao ponto. Então tá muito vermelho ainda. Vamos deixar uns minutinhos e bora terminar o molho. Bye, bye! Bora, gente, até diminuir um pouquinho o forno. Enquanto você corta a carne, tira a panela do forno, pelo amor. Meu Deus, senão vai torrar tudo, viu? Agora é a hora de jogar o parmesão ralado. Eu acho que o que tá com um pouquinho é muito, sabe? Vamos ver. Aí o parmesão vai dar... Gente, não tem mais um cheiro desse bacon que vai dando com esse parmesão. Olha aí. Se for mais um pouquinho de parmesão. Aí deixa o parmesão. Acabei colocando tudo, gente. Um potinho daquele grande. Aí você vem e joga um pouquinho de uva passa. Gente, vou dar uma dica. Se você não gosta de uva passa, come mesmo assim. Porque em casa os meninos não gostam de uva passa. Mas vocês não tem noção como que nesse filé você come sem nem saber que tá comendo uva passa. Vai por mim. Gente, depois de derreter um pouquinho do queijo, jogou uva passa, hora de colocar o creme de leite fresco. E deixa ferver. Gente, é só. Vocês vão ver que maravilha que fizer o cheiro disso. Aí você joga o creme de leite. Eu acho que vai dar um inteiro desse, ó. Isso aqui dá... Quanto que é, gente? Um litro, mais ou menos, de creme de leite fresco. E aí você vai deixar ferver. E só, gente. Então basicamente é isso. Vamos recapitular. E eu sou assim, eu tenho que recapitular. Cebola, beca um pouquinho de açúcar. Liga o fogo, joga o filé. Aí vai selando o filé e vai mexendo. Tira o filé, tira a panela de lado. Tira o filé, põe um pouquinho no forno, volta aqui. Joga parmesão, um pouco de passa, preta e branca e creme de leite fresco. Só isso, gente. Vocês não tem noção. Pode usar o creme de leite de caixinha? Eu acho que pode, gente. Vocês podem tudo naquele que fortalece você, Jesus. Gente, eu sempre usei o fresco, mas com certeza fica gostoso também. Pode fazer assim uva passas? Vocês podem tudo, lembra? Mas, gente, a uva passas dá um tchan, viu? Outra coisa. Enquanto eu... Deixa eu virar pra mim, né, minha gente? Porque... Aleluia! O marido chegou! Eu passando um sufoco pra fazer tudo sozinha. O marido sentiu o cheiro lá da rua e veio. Mostra aqui, marido. O vídeo até se chegar tá tudo embaçado. Outra coisa. Ai, Cassiana, o filé é meu. É muito caro, gente. É caro mesmo. Aqui não é muito caro. E no Brasil, eu me lembro que tinha uma promoção. Quase todo mês o sacolão perto de casa. Aqui ele ficava no mesmo preço de outras carras. E eu já congelava. E eu não sei que carne, talvez uma alcatra, né? Mas o filé mignon fica maravilhoso. Mas acho que a alcatra também vai bem. Tem que ser uma peça inteira, uma peça magra. Olha só. Começa a ferver. E o nosso molho tá pronto, gente. Vamos aguardar. O que você tá fazendo agora, Brasil? Hã? É aí, ó. Outra dica já. Gente, faz enquanto tá fazendo ali o molho fervendo. Arruma a mesa bonitinha. Eu já dei umas dicas nos meus stories. Mas olha que bonito. Mas eu vou... Eu sei que eu fico na dúvida se é assim ou se é assim. Mas tanto faz, né? Olha como é bonito arrumar uma mesa, gente. Né? Vai comprando aos poucos um joguinho. Quando você vem na loja. Aos poucos você vai montando assim, sabe? Né? Pega os amigos já de presente de aniversário. Coisas de casa. Vai pegando gosto, sabe? Porque tem gente que não liga. Bota um prato branco. Usa a vida toda um prato branco. Um copo transparente. E só. Mas é bom ter uma cor. Não é, Marisa? Você não gosta? A gente come com os olhos, sabe? Então, ó. Vai montando bonitinho. Vai pedindo, né? Pros amigos, pro marido. Presente de aniversário. No Brasil tem tanta coisa acessível hoje em dia. É só a gente ter bom gosto. E vontade de fazer uma mesa bonita que dá tudo certo. Esse jogo aqui, por exemplo, ó, gente. Isso eu ganhei de uma amiga minha. Esse joguinho. Esse prato maravilhoso eu ganhei da minha mãe. Então, né? As pessoas sabem que você gosta de coisa de casa. Quando for seu aniversário. Quando for Natal. Você vai ganhando devagarzinho. Você tem aí pelo menos uns dois, três joguinhos. E você vai variando, entendeu? Ó, gente. Vocês viram uma noção do tanto de bacon. Isso aqui era um pedaço desse tamanho, mais ou menos. Ó, tem quanto? Não sei quanto é que tinha aqui, gente. Mas, enfim, sobrou só esse pedacinho. Então, eu peguei um pedaço bem grande de bacon. E o parmesão foi quase uma peça inteira. Parmesão rolado. Esse você compra já metade de um parmesão. E aí, o que sobra, ó. Vai eu de novo. Agora eu já falei nos meus outros vídeos. Pega um zip log. Tá vendo? E eu gosto de deixar o bacon sempre congelado. É muito mais fácil na hora de fatiar. E ele na hora mesmo. Você fatia ele congelado. E eu coloquei ele lá congelado. E agora? Essa bagunça é doce pra lavar. É mais ou mais pra cuidar, né, Marisa? Vai. Ô, que vai. Você tá entendendo? Você entendeu? Vamos ver se tá bom já, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Tá bom. Que aí vai do gosto, né, amor? De cada um. Deixa eu pegar um garfinho. Ih, tá muito vermelho ainda pra gente. Você não acha, amor? A pontinha tá boa até, ó. Mas o meinho, ó. Melhor deixar mais assim. Uns cinco minutinhos, né? O que que é uma pensão organizada? Enquanto o filé não tava pronto, eu já lavei toda a loça. E aí vem cá, gente. Tá pronto. Quase que fez numa torradinha, mas, ó. Tá no ponto que a gente gosta. Agora a gente vai passar pra travessa ali. Ó, olha só. Se tiver esfriado, dá mais uma esquentadinha. E aí a gente vai passar pra cá, ó. Essa travessa eu acho melhor, porque ela é, né, escolhendo a arma que combina também. Vamos lá. Esse filé dá pra você fazer só ele, um arrozinho, uma saladinha. Não acho que... E eu não acho que combina feijão, porque já tem um caldinho muito bom. Da última vez que eu fiz ele aqui em casa, eu fiz ele com o pene amor de laranja. Lembra, amor? Gente, combinou tanto. Eu fiz ele, uma salada e uma massa. Uma massa ali, óleo, simples também, combina. Aqui em casa hoje não deu tempo, sabe? Porque tá uma correria, tô sozinha. Mas vai ser só um arrozinho, uma saladinha e tá ótimo. Depois eu vou arrumar ele bonitinho, gente. Calma lá. Calma lá. Então, assim, combina com arroz, uma salada, uma farofinha. Combina com uma massinha leve. Fazer ele o molho e o macarrão que eu fiz no YouTube, essa combinação, gente. Buffet, gente. Buffet de casamento. O negócio fica chique demais. Outra dica que eu quero dar. Geralmente, uma coisa legal, que nem eu tô sozinha com os três, né? O André chegou e você fica muitas horas na cozinha. Tem que atender um. Então, o dia que você vai fazer o almoço, é primeiro, os meus pequenos. Dá o almoço mais cedo. Então, meio dia, eu dei o almoço pra eles. E aí, meio dia e meio, eu vim pra cozinha fazer. Pra eles, eu faço um arrozinho com uma outra coisinha. Ouvi o mexido. Esquenta a comida de ontem, né? Eles até podem comer as depois. Mas já são quase duas da tarde, né? Outra coisa. Se você sabe o que você vai fazer o almoço, às vezes, de manhã, enquanto as crianças estão na cozinha, tomando café, já pica. Eu já piquei de manhã o bacon, piquei a cebola, ralei o queijo. Que aí, na hora, é um prato muito rato de fazer. Você não fica muitas horas na cozinha. Ou até a noite anterior, você já sabe o que você vai fazer, já rala a cebola. Entendeu? Aí, às vezes, né? Dá só mais uma esquentadinha. Porque, às vezes, o molho esfriou. Gente, isso é muito bom. Vou esquentar mais um minutinho pra ficar bem quentinho e a gente joga em cima do filé. A panela é pesada, gente. Aí você joga o molho. Não, não tem molho demais. Rendeu o negócio aqui, gente. Olha isso. O restinho a gente pega depois com uma... Olha isso. Sabe o que eu tô pensando aqui, gente? Eu acho que esse molho fica gostoso até com frango. Tô pensando aqui se fosse um filé, sabe? De peito de frango. Eu acho que fica muito bom. Será, amor? O que você acha? Yes! Com tudo. Maravilhoso. Eu acho que com frango também fica muito bom. Com carne de porco, uma costelinha. Hum, boa ideia, uma costelinha. Eu acho que ele é bom. E aí, gente? Olha isso. Já cobriu. E pronto, gente. Esse é o filé da Flávia. Que é o filé da Cassi também. Agora ela compartilhou comigo. Vamos comer, minha gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai experimentar, né, amor? Tá muito bom. Hoje vai ser só um arrozinho de acompanhamento, uma farofinha. Faltou uma saladinha, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse filé. Espero que vocês façam e depois vocês me falem o que vocês acharam. Viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.